Ah, mas a culpa é do presidencialismo de coalizão. Sempre quando estoura um caso de corrupção, é comum a gente ouvir esse comentário. E a gente vê o termo ser usado como sinônimo do Tom Aladacá e da própria corrupção. Mas e se eu te disser que a culpa não é do presidencialismo de coalizão? E quem diz isso não sou eu, mas o cientista político que cunhou o termo. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a negociação entre o presidente e o Congresso Nacional, como foi no governo Bolsonaro e como que está sendo agora no governo Lula. Quem cunhou o termo presidencialismo de coalizão foi o cientista político Sérgio Abrantes, em um artigo em 1988. Ele se referia à necessidade de um presidente governar, formando coalizões em um país tão diverso e dividido como o Brasil. Numa entrevista recente à DW Brasil, o próprio Sérgio Abrantes disse isso aqui. O presidencialismo de coalizão não é uma escolha do presidente, é uma imposição da nossa estrutura sociopolítica, da diversidade federativa e social do país, do multipartidarismo. Mas o que significa na prática? No equilíbrio entre os poderes, o poder executivo depende constantemente do parlamento. Para início de conversa, o orçamento do governo é votado pelo Congresso Nacional. Além disso, quando o governo quer fazer uma reforma, como a tributária, que deve ser votada em breve, ele precisa ter a maioria ou dois terços dos votos no caso de a reforma alterar a Constituição. E claro, o Congresso Nacional tem o poder de aprovar o impeachment do presidente. Desde a reabertura democrática, os dois presidentes que entraram em rota de colisão com o parlamento caíram. Lembra? Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff. Mas e o Bolsonaro? O bolsonarismo como um todo chegou no poder se dizendo contra a velha política, criticando o presidencialismo de coalizão. Durante a campanha eleitoral de 2018, teve até aquela convenção do PSL, em que o general Augusto Heleno cantou uma musiquinha, lembra? A musiquinha pra começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é Se gritar, pega Centrão! Não fica um, meu irmão! O plano bolsonarista era fazer um governo baseado nas bancadas temáticas da Bíblia, da Bala e do Boi. Ou seja, os evangélicos, os armamentistas e os ruralistas. Mas não deu certo porque esses grupos nem sempre tem uma coesão entre eles. Depois de muitos atritos com o Congresso e diante de um risco claro de sofrer impeachment, o Bolsonaro mudou o discurso. Ele vestiu a camisa do Centrão. Diz que nasceu no Centrão, colocou o Ciro Nogueira do PP na Casa Civil e fez um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Daí surgiu o Orçamento Secreto Turbinado, que praticamente tirou a capacidade do governo de governar. Muitos ministros sem verbas iam pedir emendas para os parlamentares para conseguir tocar políticas públicas. Na negociação com o Centrão, o Bolsonaro perdeu o poder de presidente, mas de acordo com o site Congresso em Foco, especializado na cobertura do parlamento, ele foi o presidente recordista em apoio na Câmara dos Deputados. Mas e o Lula agora? Faz sentido falar na volta da velha política? Como a gente viu a tal velha política nunca saiu de cena e o Centrão nunca teve tão alinhado com o governo quanto no governo Bolsonaro. O Lula, como vocês sabem, foi eleito por uma coligação de partidos, mas só eles não garantem a maioria. Por isso ele precisa do Centrão, para conseguir formar a maioria em um parlamento bem conservador e formado por muitas legendas. E só um parêntese, o Supremo Tribunal Federal derrubou o orçamento secreto na forma como ele era, exatamente por falta de transparência. Então, na formação do governo, a gente viu o Lula tentar acomodar partidos para agradar a líderes no Congresso Nacional. Partidos que não compartilham das mesmas posições políticas dele. Vamos pegar como exemplo o caso do ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, do União Brasil, um partido de centro-direita. Foi ele que recentemente foi flagrado usando um avião da FAB e ainda recebendo diárias do governo. Tudo para participar de uma agenda privada de leilões de cavalos de raça. Vocês devem ter visto isso, né? Mas e aí, demitir ou não demitir o ministro? Bom, sem os 59 votos do União Brasil, o governo não tem maioria na Câmara. E ao mesmo tempo, não dá para saber quantos exatamente desses 59 votos realmente vão estar fechados com o governo Lula. A indicação desse ministro veio do senador Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado. Esse número de votos governistas vai depender da capacidade de mobilização do senador. É nessa corda bamba que o governo vai ter que andar para conseguir aprovar reformas como a tributária. E é exatamente nesses momentos em que muita gente diz Ah, tem que se conformar, o Brasil é presidencialismo de coalizão e ponto. E aí que eu digo, a culpa não é do presidencialismo de coalizão. Vamos lá, olha o que o Sérgio Abrantes diz no livro dele, intitulado Presidencialismo de Coalizão. Tem se tornado dominante a ideia de que todas as distorções e vícios como o toma-lá-da-cá, a cooptação, o clientelismo endêmico, a corrupção, derivariam do presidencialismo de coalizão. Não derivam. São maneiras ilegítimas de formar alianças e coalizões. Mas as coalizões podem ser formadas por métodos legítimos de negociação, de programas e valores, livrando o presidencialismo de coalizão de tais vícios. E ele lembra que muitos desses vícios, como corrupção, clientelismo e a cooptação, já existiam muito antes do presidencialismo de coalizão. A sugestão do Sérgio Abrantes de usar métodos legítimos de negociação com programas pode soar meio distante do dia a dia da Brasília de hoje, eu sei. Mas é o que funciona em muitos países, por exemplo, na Alemanha. Os partidos alemães têm programas de governo bem claros. Depois das eleições, quando as coalizões são formadas, eles já combinam muitos dos pontos. Por exemplo, você sabe que um partido quer fechar as usinas nucleares, e o outro não. Daí eles chegam num consenso, eles chegam num meio termo sobre as políticas públicas que vão ser votadas e implementadas nos próximos anos. E nesse contexto, eles negociam os cargos, como os ministérios. Por isso que na Alemanha as negociações para formar coalizões podem durar meses. Mas claro que cada país é diferente. A questão do toma-lá-da-cá, do presidencialismo de coalizão no Brasil é bem complexa mesmo. E é comum muitos populistas oferecerem respostas fáceis, tipo curtas e extremas. Mas o problema não é a aliança política. Conversar é fundamental para alcançar os consensos. A questão é como melhorar a qualidade dessas alianças. Uma reforma política? Mais transparência? O que você acha? Escreve aqui pra gente nos comentários. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Se você quiser assistir mais vídeos como esse, se inscreve no nosso canal no YouTube.